Não faz xixi, gente, simplesmente não faz xixi, de nervoso, eu fico desesperada, eu tô machucando o cachorro. Agora aqui, por exemplo, não tem semáforo, a gente vai ter que ir passar, arrumar um momento. O cachorro tá muito magro, ele não tá comendo. Você anda assim, você sente fedor, fedor de esgoto. Olha aquilo ali, olha a gamba dessa fiação. Quarto dia, consegui colocar a coleira nele, ela já foi lá pra dentro. Eles não fazem cocô na rua, né, eles, acho que eles não saem tanto assim. Então eles fazem tudo aqui, aí a gente tem que catar aqui nessa região. O bom é que eles fazem xixi e cocô só nessa região, então fica mais fácil pra gente limpar. Xixi eles fazem aqui também, né? Aí nas plantas, mas é daqui pra cá, né, eles não fazem tipo pra dentro, essas coisas assim. É um petisco. Nem um petisco lá dentro. Queria passear com vocês. Eu tô pronto. Você quer um petisco? Como se petisco? Ah, eu vou ficar com ela, né, porque senão ela vai ficar ansiosa. Porque ontem ela ficou arrastando, arranhando a porta, de tanto nervoso, querendo sair. Mas, tipo assim, ela chegou perto, ontem ela pulou, hoje ela nem pulou. Ele já até sentou pra colocar a coleira. Tô bem chateada. Ela tá muito assustada. Ventinho foi com ele, eu fiquei com ela de novo. Ainda não conseguimos, né, meu amor? Tô querendo mostrar pra ela, tentar... Dei petisco, ela não quis. Tentando manter a calma, no sentido de que quanto mais ansiosa a gente ficar, mais eles vão ficar também. Então, a gente tá tentando achar uma maneira de... Conquistar ela, assim, mostrar pra ela que tá tudo bem, sabe? Vamos, amor. Vem, vem cá. Vem. Um fato interessante é que a dona falou que se a gente pressionar muito, no sentido de ir atrás dela, ou ficar falando pra ela sair, ela faz xixi de tanto nervoso. Então, eu tô tentando não olhar pra ela e mostrar pra ela que eu tô aqui com ela e que eu quero levar ela pra passear. Além de que a gente não pode deixar ela sair sem coleira, porque a gente tem medo dela não voltar mesmo, porque ela tá assustada. Chegaram. Chegaram, amor, chegaram. Que você foi passear, amor? Que você foi passear, amor? Bom, a gente tem que molhar as plantas também. Tá bem bagunçado, mas o lado positivo é que eles colocaram umas plaquinhas. Cadê? Tipo, every day, que significa todo dia. Então, essas plantas que tá escrito every day, a gente tem que molhar todos os dias. Aí tem essa daqui, ó, que é só de domingo. Aquela ali também é fanda. Isso aqui é uma rosa do deserto, acho lindo. Acho que é rosa do deserto, se eu não me engano. Essa daqui, ó, por exemplo, tá escrito no. Não dá pra ver ali que tá de trás, mas tá escrito no. Aí essa daqui também eu não tô molhando sempre por ser cacto. Tem que molhar. E cuidar das plantinhas. Tem a mais ali, tem várias. A minha maior dificuldade é saber a quantidade. Nossa, isso me mata. Porque nem sempre eu sei a quantidade certa de molhar. Nem de matar a planta. É, porque às vezes eu posso matar. Eu já matei um cacto, uma suculenta. Com muita água. Então é isso. Aí eu tô molhando, porque como aqui é mais calor, né? Apesar de... é úmido, mas é calor. Eu tô molhando conforme eles meio explicaram, assim, mais ou menos. E às vezes eu molho uma... Eu descobri que eu molhei uma que não tinha nada. Era só terra. Eu acho que só a copinha terra, né? Teve uma casa que eu molhei uma de plástico. Eu falei, nossa, ela tá tão linda da outra dia. Eu falei, meu Deus, tá fazendo um ótimo trabalho. Só que não era de plástico. É de plástico. Eu não morreria. É isso. Seguimos. Agora eu vou encher essas garrafinhas, deixar parada e... Bora, bora. Mas ela tá muito próxima de você, vida. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, que amor. Eu choro. E ela tá aqui, gente. Muito perto. Ai, que linda. A gente chegou aqui, os donos falaram que a comida fica disponível pra eles 24 horas. E eles muito, muito magros, assim... Eu vou tentar mostrar. Dá pra perceber que eles não estavam comendo direito. Olha aqui como dá pra ver a costela dele. Você passa, faz carinho. A gente conseguiu fazer carinho nele? Olha aqui, ó. Passou aí na costela. Se a comida tá 100% disponível e o cachorro tá muito magro, ele não tá comendo. E aí, a gente percebendo isso, a gente tá vendo agora uma outra forma de poder fazer eles comerem. Tamo usando o petisquinho pra ir ganhando a confiança deles. E vamos fazer um arroz e ver se eles reagem bem com o arroz. A gente conta aqui pra vocês. Enquanto a gente trabalha aqui, ó, tem alguém esperando a comidinha. Ó, a gente fez um arroz pra misturar com a ração deles. Porque eles não estão comendo, tá? Por isso que a gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo por conta própria. Mas a gente só fez um arroz sem nada, assim, né, Bentinho? O Bentinho preparou. E vamos dar pra eles porque eles não comem, gente. Aí... A gente só tá dando arroz, tá? A gente normalmente não muda a alimentação do pet, do neném. A gente normalmente segue o que o dono fala. Mas nesse caso aqui, eles falaram que de vez em quando eles dão arroz, dão um restinho de comida pra eles, né? E eles gostam e eles comem. Hoje a gente fez um arroz e tamo testando junto com a ração pra ver se eles comem mais ração, né? Só com um toquezinho de arroz ali. Um temperinho, né? Vambora. Olha, outra curiosidade é que a água que eles tomam é também água pra gente beber, né? Então, não é a água da torneira. A gente não pode dar a água da torneira pra eles. Então a gente enche só um pouquinho pra eles beberem. Depois a gente enche de novo com água potável mesmo que a gente compra, né? Eles deixaram aqui pra gente. E o interessante foi que depois que a gente deu o arroz, a gente já fez um teste de dar um pouquinho de arroz que sobrou do nosso arroz. E aí eles super comeram. E a gente percebeu que realmente eles estavam com fome, mas não estavam comendo a ração. E depois que a gente deu esse arroz, eles começaram a ficar mais próximos da gente. Principalmente ela. Foi lindo de ver a hora que o Bentinho tava fazendo o exercício. Ele, o Muzi chegou perto dele, ele começou a fazer carinho no Muzi. De repente o Muzi deitou com a perninha pra cima. Gente, isso significa que ele tá confiando na gente, sabe? E foi lindo de ver. Cara, eles tão começando a confiar na gente. Eles comeram mais um pouquinho. Ela tá bem mais próxima. Ela chegou perto aqui. Eu tava aqui. Ela chegou perto. Olha aqui, ó. Tem uma coisa. Ela poderia se sentir acanhada. Não, ela veio até aqui. Deu uma lambidinha e saiu correndo. E eu sei o quanto isso foi um esforço grande pra ela, sabe? Tentando se colocar no lugar dela. Então tá sendo muito lindo de ver. Pelo menos um pouco a gente tá conquistando eles. Enfim. Nossa, olha. Tentei inventar um... Esse lanche aqui, ó. Uma roda aqui. O que que tem aí? Tem alface, queijo, maionese de tofu, tomate e mais ou menos um hambúrguer de lentilha que eu tentei fazer. Hum. Tentei. Pesce que ele só com carne, né? Pois é. Aí não é bom, mas... Dá pra fazer outras coisas. Nem pisca. Aqui, ó. Preparados pra sair. Vamos ter que buscar água hoje, Tom. Vamos tomar água também. Uma experiência. Sim. E fica bem próximo aqui, né? Fica mais ou menos uns 200 metros aqui da casa. Fica esse filtro. Você coloca umas moedinhas lá. Você tem água. Então é bem fácil. Os solsos deixaram água pra gente. Tanto é que eles deixaram três desses... Esses três. Mais um galãozão. Só que já acabou, né? Ainda mais que a gente usa pros cachorros também. Pra beber água. Então todos nós bebemos água potável. Sim. A gente tá pagando num galão desse. Na verdade, em dois galões. E mais um pouquinho. E mais um tiquinho. A gente tá pagando 10 bar. Isso aí vai dar... 1 real e 50, 1 real e 60. Outra coisa que temos bastante na Tailândia... Não, não é chulé. É barata. Eu tenho medo de barata. E aí... Tem barata por aí. E elas vêm pra casa. Ei, meu amor. Eu tenho que ficar olhando o sapato. Que eu tenho medo de enfiar o pé. E tomar barata. Imagina que dois. Vou colocando o tênis aqui pra... Fazer o teste. Tentar sair com os dois. Parece animadinha. Vem, amor. Vem. Vem, amor. Você vai vir? Vamo, amor. Vai ter muito, gente. Olha isso. Vamos. Vamos patear. Dava pra ter segurado ela, eu mosquei Segura aqui só pra fechar a porta Ele tá doidão, ele tá doidão Depois da nossa experiência de ficar preso pra fora na Alemanha Um dia antes do ano novo A gente ficou bem assustado com o Chave, né Ventinho? Então agora a gente sempre confirma se o outro tá com a Chave A gente mostra a Chave, tipo, checa Por exemplo, agora eu tô checando se eu tô com a Chave Porque é muito ruim ficar preso pra fora Ainda mais no frio lá, que foi Foi uma experiência traumatizante Bora lá Cheira as plantas aí, pessoal, é bem cheirada Agora eu tenho essa energia Mano, eu tô muito feliz Tô muito feliz que ela vai passear E aí eu tive uma lição A lição foi que, lógico, dá o espaço dela Mas, se ela, a hora que ela deu uma choradinha Eu fiz um carinho nela e segurei e prendi Tipo Não perca a chance de prender ela Não, na verdade o que eu percebi é que Eu fiquei com medo Se eu fosse firme só de pegar e ter coragem de segurar a coleira dela e prender Talvez a gente teria conseguido antes Eu tava com tanto medo de invadir o espaço dela Que eu acho que eu até passei medo pra ela, sabe? Na hora de chegar perto Então você teve que ser mais firme pra... É, talvez mais corajosa, assim, de pegar e falar assim Não, não tô machucando ela Eu vou só pegar a coleira dela e vai dar certo Sabe? Foi o que eu pensei da hora Falei, vou fazer um carinho pra mostrar que tá tudo bem E peguei a coleira e prendi, assim Então foi... Deu certo, né, raposinha? Agora eu quero ver se vai dar certo Fazer tudo isso com o cachorro, vamos lá É aqui, gente, nessa cabaninha aqui Eles não vão fazer xixi aí, não, né? Tá fazendo xixi? Pera aí, vida Realidade, olha Ela escapou da coleira A gente teve que sair correndo pegar ela pra depois voltar Então o ventinho vai ficar aqui e eu vou encher, beleza? Então, ó Primeiro abre aqui Sobe E tem um negocinho aqui, né? A gente vai mirar E aí, pega Uma moeda Peguei 10 Aí, coloca a moeda aqui E aperta esse botão aqui A gente sabe Pra quem pensa que a gente sabe ler toda essa letrinha aqui, ó A gente usou o Google Tradutor aqui E aí, aqui, ó Vai aparecendo as letrinhas, ó Ou a quantidade de letrinha De letrinha que tá enchendo Pausa Tira Coloca Ó Não acabou ainda o que tem Então, eu coloco Só troquei a garrafa Aí, nossa tends um O sete Tá, mas colocando h O 7 Olha, vamos lá Vamos lá Vamos lá Bala Você... Ó Tem uma ex枠 Força Agora, vou pegar as moedinhas de 1 Vou colocar 1, 2 Vamos ver quanto que dá esse 2 aqui nessa garrafa Então dá mais 2, ó Aí agora tá zerado, tá vendo? Fecha aqui, fecha aqui 3 galões deu 14 bar Chegamos aqui, depois da passeada Foi um passeio rápido, só andou no bairro aqui Os próprios donos recomendaram que andasse só no bairro Porque o passeio deles não é nem sobre fazer xixi ou cocô É mais sobre eles respirarem o ar fora mesmo, dar uma esticada Porque eles não são muito de ficar cheirando Que é o normal Eles só ficam meio alertonas atrás de outros cachorros e gatos Assim Gratidão pra confiar na gente, tá bom? Gratidão 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 Desconteguindo Não tem acostamento direito, então a gente tem que andar praticamente na rua Dividindo espaço com os carros E lugarzinho como esse assim, ó De servir comida Qual que mais vai ter aqui também? Três coisas que eu gostaria de acrescentar O primeiro é que esse carinha que estava na nossa frente Ele é motoboy de... Como é que é o nome, amor? Dessas motinhas que eles usam como táxi, como transporte Então você paga pra eles te levarem a determinados lugares Tipo um mototáxi O segundo é que observando, pelo menos na região, no bairro que a gente tá As mulheres não usam muito roupa atitudial assim igual eu tô E nem mesmo... Shorts eu vi duas Mas geralmente elas usam uma roupa mais coberta Tipo camiseta Ou até calça, sai mais longa Então... Como pode isso? Com 35 graus e ainda... Normaço, né? Normaço E a terceira curiosidade é que fede Você anda assim, você sente fedor, fedor de esgoto E aí você vai observando aqui, pelo caminho, tem vários esgotos É esse negócio aqui E aí eu olhei lá dentro outro dia E... Cheio de sujeira assim, ó Talvez seja isso que sobe o fedor Porque o fedor... O rio... E... Enfim... É uma curiosidade que... Eu nunca tinha ouvido alguém falar Daqui eu acho legal compartilhar Não esperem cheirinho gostoso na rua não Nem nos mercados E aqui é bom... Vale lembrar que a gente tá numa região super local aqui, né? É Porque turista não vem pra cá Turista vai lá pros templos Vai lá pra... É... Pra parte bonitinha de Bangkok E a gente não A gente tá vivendo aqui a vida... Da realidade local É Olha aquilo ali, ó Olha a gambes... Dessa fiação E a gente tá... É... Eu tô super curiosa pra chegar nessas partes turísticas Não só pelos templos Mas pra ver se é pedido igual é aqui Pra dizer que às vezes é a região Que é mais pedida que a outra Sei lá Ou eles cuidam melhor da parte turística, né? Pra causar uma boa impressão nos gringos Pode ser Então... Então faz essa curiosidade aí E aí eu vou ficar de uma curiosidade minha Eu não piso em bueiro Então pra mim é pior ainda andar nesses bequinhos Porque... Porque... Capito, tem a crença de que o bueiro vai cair Eu tenho medo de cair Aí eu fico imaginando Imagina cair na sujeira que tá ali embaixo Então eu sempre piso em volta, assim Se alguém tem medo, comenta aqui Comenta aqui embaixo Você tem medo de cair no bueiro Não tem medo de cair na sua única Porque o dentinho não liga Eu já ligo Olha... Esse lugar aqui, ó É um dos pontos de táxi Que eles têm vários aqui espalhados pela cidade Então fica vários malucos aqui De... Motoka Ó, agora aqui, por exemplo, ó Não tem semáforo É uma loucura A gente vai ter que ir passar Arrumar um momento Mas vamos nessa, vamos nessa Eu sei que a gente tá sem microfone É que a gente foi dar uma volta e esquecemos o microfone Mas espero que vocês estejam ouvindo E entendendo um pouco como está sendo essa muvuca aqui Uma curiosidade aqui da Tailândia Que a gente não sabia É que é mão inglesa Ou seja Os carros eles dirigem do mesmo lugar que na Inglaterra Aqui na... Aqui na Irlanda A mão pra ir não é a direita A mão pra ir é a esquerda E a pra voltar é a direita Entende mais ou menos? Então é a mão contrária Onde o volante Ao invés de ser do lado esquerdo do carro É do lado direito Então é... É bastante confuso, assim Quando você vai dirigir E quando vai também como pedestre também Vai atravessar a rua também É meio confuso Porque você tem que estar ligado De que lado que vem o carro Essa é uma curiosidade interessante aqui da Tailândia E não tem nada escrito no chão não Tipo, geralmente, por exemplo, lá na Inglaterra Tem escrito look right, look left Pra você olhar onde você tem que olhar Pra atravessar E... Aqui não Aqui não tem nada escrito não É cada um por si É E ó Dá pra perceber que aqui tem um pouquinho mais de calçada Já dá pra ir Mas tem ruas que não tem Então você anda literalmente Na rua Junto com as motos e com os carros Então tem que ficar ligado Nesse trânsito Pra você não... Você pega atropelado Ó Essa 7-eleven é uma rede de supermercados Aqui Se eu não me engano é uma rede americana de supermercados E tem uma lojinha dessa aí a cada quarteirão Então é essas lojinhas meio que de conveniência assim A gente foi numa dessas aí É até legal É comprar coisas nessa 7-eleven Quando você quer uma coisa rápida Quando você quer um snackzinho, né? Um petisco Uma coisa pra matar a sua fomele rápido Um chips É... Mas a gente foi nessas lojas aí Não tem nada muito especial Assim Pensando no nosso comportamento Que é um comportamento de pessoas que cozinham Que precisam ter um estoque de manchimentos Essa loja aí não foi uma loja boa Então... A não ser que a gente comece só miojo Aí ia dar certo Aí tem bastante miojo ali Mas como não é o nosso caso, né? Então... Essa loja não serviu muito pra gente, né? Talvez quando precisar comprar uma coisa ou outra pontual Assim... Um chocolatinho Pegar um chocolate Aí você vai lá e compra Ou, nossa, hoje eu acordei que você vai tomar coca Você vai lá e compra uma latinha de coca Mas pra comprar mantimento mesmo, né? Isso não funciona muito bem nesses mercadinhos Olha, isso aqui é o que mais tem aqui, ó Bolacha Salgadinho Olha Esse corredor aqui É um corredor, por exemplo, só de... Petiscozinho Tipo salgadinho e tal Bala Olha, por exemplo, ó Esse corredor aqui só... Salgadinho Só salgadinho nesse corredor Aí umas coisas prontas Muita opção Muita opção De miojo Isso aqui dá Ó, 10 Vai dar, tipo, 1 real e 50 Então, é o preço de um miojo mesmo Aqui tem algumas outras coisas, tipo uns... Umas carnes meio prontas, assim Tipo, frango, porco Ó, umas salsichas aqui A gente tá meio desconfiado de comer carne aqui, né? Isso aqui é uma coisa que é bem febre aqui na... Na Tailândia, segundo os nossos amigos locais aqui Eles comem muito isso aqui E aí tem de vários sabores, né? Aí você compra isso aqui, eles esquentam na chapa Ali na hora, no caixa mesmo No caixa tem uma chapa que eles esquentam isso aqui Fica tipo de um misto quente, vamos dizer assim Eu provei no primeiro dia Achei ok, assim Pelo que falaram, pelo que é muito gostoso Olha aqui, olha aqui Olha, fruta na embalagem Uma mexerica já descascada na embalagem Isso aqui que é conveniência, hein? E os preços... Não são lá os mais agradáveis, assim, ó Ó, um pacote de... Amendoim Na verdade, mix, né? Mix de caçinha de caju, amêndoas... E amendoim Cento e trinta e nove Barra Isso vai dar mais ou menos Vinte e dois reais Que é uma barra de cereal? Não sei, tá perfeito Vou pegar uma barrinha, vai Vamos pegar uma... Ah, não, não sei se eu quero Por quê? Agora eu quero Eu quero... Coco Crunch Vamos levar alguma coisa pra fingir que a gente veio pra comprar algo? Gente, a gente tem vergonha de gravar num supermercado Essa é a verdade A primeira vez que a gente gravou foi, acho que na Romênia ou na Bulgária E aí veio o segurança brigando com a gente Aí a gente ficou com um trauma enorme de gravar Aqui, chocolate Vamos de... Ah, que levou ele Não, que ousadia Que ousadia É Tá bom? Tá bom Você tem? Bez Dois Dez Dez Eu tenho um de vinte Eu tenho Dez Dez Daquela que eu tenho a cenário, deixa eu ver Dez 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 É a gente tentando falar de uma vez, eu só sei falar cop com cá, porque quando é mulher fala cop com cá, quando é homem fala cop com crack, eu não aprendi a falar oi ainda, é isso, e a gente comprou, é isso aí, bora comer esse chocolateão. Olha, eu espero que esse vídeo fique bom no final, porque a gente tá fazendo vários takes das nossas experiências aqui, algumas até vulneráveis da nossa parte, assim, tipo de mostrar, a gente não costuma falar o que a gente gosta ou não gosta, geralmente a gente tem muita experiência boa também, então a gente não tem o que reclamar. E aqui a gente teve vários pontos que não foram muito legais, de acordo com as nossas expectativas e com o que a gente tá acostumado com o Pet City, mas por exemplo, agora a gente filmando, né, tentando filmar o cara do gás, só que o que aconteceu? Primeiro, que um celular só, que tava funcionando o Google Tradutor pra ajudar na comunicação, e esse celular tá sem espaço, eu preciso limpar, eu preciso apagar um pouco, tipo, passar pra fazer o backup, né, que a gente tá com esse probleminha do backup também, que a gente tá ajustando, pra liberar espaço no celular pra conseguir gravar mais vídeo. Enquanto o outro celular, que é do Bentinho, eu não achava por nada, só que eu tava muito preocupada, porque primeiro, eu super me coloco no lugar da pessoa que tem medo. andando na rua, eu fico tipo assim, eu não quero deixar as pessoas assustadas enquanto a gente tá andando, sabe, com os cachorros. Então eu sempre tô preocupada com isso, então isso sempre me deixa muito tensa, de eu andar com o cachorro de uma forma que eu tô segura com ele, confortável com ele, ao mesmo tempo que as pessoas ao redor se sintam de certa forma confortável, né. E eles ficaram muito nervosos, eu fiquei responsável por cuidar deles, eu tô tipo assim, meu coração tá super acelerado, porque eu não conseguia prender eles por nada, assim. Ela, por mais que ela tem medo, ela meio que se enfia no meio das pernas e vai, sabe, ela queria muito vir na porta pra latir pro cara, e o cara tava morrendo de medo. Então eu tentei assustar, tadinha, eu tô todo tempo querendo conquistar ela, eu dei um sushinho nela, assim, falei vai, vai, pra ela conseguir subir, ela fez xixi lá em cima. A hora que eu consegui prender ela no quarto, me sentindo super mal pra prender ela no quarto, mas é porque eu não sei como cuidar dos dois ainda, sabe. Ele eu consegui prender aqui no banheiro, que eu tive que conseguir colocar ele na coleira, mas tipo, torcendo pra ele não ficar com medo da coleira. E foi uma situação assim, sério, de verdade, tô morrendo de vergonha, tô me sentindo super vulnerável e ao mesmo tempo eu tô muito nervosa por tudo que aconteceu. Por eu, de certa forma, assustar eles de alguma forma, espero que não fique sequelas. E o cara tá tão assustado, porque eu tava na escada, assim, preparada pra esse caso a porta abrir pra segurar os cachorros, porque eu vi o quão o cara tava assustado. Não porque eles iam morder, porque eu não acredito que eles vão morder, mas pelo susto do cara, entende? Um desabafo aqui da realidade. A gente nunca passou, assim, por isso. Acho que tá sendo a primeira vez passar por essas situações, assim, né, vida? É que normalmente os cachorros são mais... Mais tranquilos, menos medrosos. A gente consegue segurar sem medo a coleira, porque eu fiquei com medo de segurar ele, ele ter uma crise igual ela teve, de fazer xixi. Faz xixi, gente. Simplesmente ela faz xixi, de nervoso. E eu fico desesperada, tô machucando a cachorra. E aí, ao mesmo tempo, eu queria filmar pra vocês, vi a situação daqui de dentro, segurando eles, que eu coloquei essa grade aqui, fechei essa grade da porta. Fiquei olhando o Bentinho, conversando com o cara, tentando resolver a questão do pagamento, mandando o valor lá pra host, por telefone, porque foi ela que pagou. E eu não conseguia filmar, eu não conseguia participar da comunicação e tava aqui nervosa. Então foi... Caraca, que que é isso? Olha isso. Nem petisse que eles quiseram aqui. Agora vocês querem, amores? Vocês estão bravos comigo? Você tá chateado comigo? Acho que não, né? A tia ama vocês, tá? Mais um, pra acalmar o coração, né, da tia? Não de vocês. Ai, você deu um labirinho, olha que legal. Não? Que que é isso? Você tá doidão? Você tá doidão? Ei? E você, amor? E você, amor? E você? Olha lá! Quem te viu, quem te vê, hein, dona Nua? Esse aqui é o resultado da nossa primeira semana. Então, na nossa primeira semana, a gente conseguiu chegar mais próximo, desconectar muito mais com os nenéns, com os doginos. E isso é muito importante pra gente. Pô, quem segue a gente sabe aí que realmente esse contato com o animal pra gente é essencial no Pet City, né? Agora... E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha e contribui aqui com o nosso conteúdo. Manda esse vídeo pra outras pessoas, outros nômades, outras pessoas que gostam de pet, que gostam de viajar. Esse conteúdo pode ajudar muito elas. E se você não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Muita gente traz a Tailândia como um país barato e a gente tá se questionando aonde as pessoas estão vendo esse barato. Talvez seja no comer fora, mas no mercado não é tão barato assim.